Olá, já estamos de volta com as notícias do governo agora. O presidente Jair Bolsonaro acaba de divulgar o nome do novo ministro da Educação. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Selma Dias, que tem as informações. Boa noite, Selma. Oi, boa noite. Boa noite a todos também. Olha, a confirmação saiu agora há pouco. O presidente Jair Bolsonaro publicou numa rede social o nome de Milton Ribeiro para o cargo de ministro da Educação e logo em seguida publicou também a nomeação no Diário Oficial. Milton Ribeiro é professor e pastor, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado também em Teologia. Desde maio do ano passado, ele ocupa um posto na Comissão de Ética da Presidência da República, na qual tem cargo até 2022. Milton Ribeiro assume o cargo no lugar de Abraham Weintraub. Volto com vocês. Tá bom, muito obrigada. Bom trabalho para você. E o setor cultural recebeu hoje um reforço de 3 bilhões de reais para ajudar os artistas que enfrentam dificuldades neste momento de pandemia. O auxílio será pago em três parcelas de 600 reais. Venho reforçar o compromisso do governo federal com a cultura e com os artistas de todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro liberou hoje o crédito extraordinário de 3 bilhões de reais para estados e municípios e ao Distrito Federal para o pagamento do auxílio financeiro ao setor cultural. Mais uma importante ação em tempos de pandemia. Esse processo será conduzido com responsabilidade pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Vamos ajudar a quem realmente precisa. E terminam daqui a pouco, às 23 horas e 59 minutos, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. O Sisu oferece para o segundo semestre quase 52 mil vagas em instituições públicas de educação superior para candidatos participantes do Enem. Para se inscrever, basta acessar sisualuno.mec.gov.br E os candidatos que quiserem concorrer a uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem consultar as opções disponíveis. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. As inscrições começam na próxima semana, dia 14 de julho. Você pode conferir os cursos no portal do ProUni na internet. A gente fica por aqui. Continue bem informado, seguindo também as nossas redes sociais. Um bom fim de semana e até segunda. Obrigado.